Até então, a vice-diretora da Escola Marechal Cândido Rondon estava desaparecida desde a madrugada de sábado e foi encontrada afogada em uma represa de um vizinho, somente por volta do meio-dia na linha 160 Norte, quilômetro 1. Os populares encontraram as sandálias da vítima neste local, bem próximo à cerca. Infelizmente, a mulher estava dentro da represa a uma distância da barragem de aproximadamente 12 metros, em um local de uma profundidade equivalente a 2,5 metros. De acordo com informações de amigos, o marido da professora disse que ouviu barulho na porta da cozinha, por volta das 4h30 da manhã. Mas pensou que ela estivesse no banheiro e só percebeu que Tecla Schmitz da Lazen havia saído de casa por volta das 6h, quando o dia já havia clareado. De imediato, a notícia se espalhou e toda a população de Novo Horizonte do Oeste se mobilizou e começou a procurar a vice-diretora, que por sinal era querida por todos. Quando eu vi ela aqui, tiveram que me levar carregado também, porque eu não acreditava que era ela. Foi muito desesperador e todo mundo que estava aqui também se desesperou, gritou, chorou. Foi muito, muito triste, muito doloroso. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura foi acionada e retirou o corpo da vítima da represa. A perícia também foi comunicada, compareceu ao local do ocorrido e realizou os serviços periciais. De acordo com uma ex-aluna da professora, ela estava sofrendo de depressão e havia pedido afastamento da escola há três meses para cuidar da saúde. Tecla Schmitz da Lazen estaria completando 53 anos nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2013.